Morreu Dóris Monteiro. A Dóris Monteiro estava com 88 anos. De acordo com a família, ela morreu de causas naturais. A Dóris estava vivendo no Rio de Janeiro, morreu aqui no Rio de Janeiro. Não há ainda nenhuma informação sobre o velório dela. Aliás, nem da Leny Andrade também a gente tem alguma informação. A Dóris Monteiro gravou o primeiro álbum dela em 1951. Ela tem interpretações importantes com Ângela Maria, com Dalva de Oliveira. Então, é uma artista que nos deixa mais uma perda na música brasileira. Que a gente lamenta. Dóris Monteiro, então, partindo aos 88 anos. Vamos ouvir um pouquinho. Fui perdi de mim. Não achei mais nada o que vou fazer. Mas eu queria tanto, precisava mesmo de abraçar você. De dizer as coisas que se acumularam. Que estão se perdendo sem explicação. E sem mais razão. E sem mais porquê. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite. Num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chope gelado, confissões à peça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba. Que é a melhor maneira de se conversar.